Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez para um videozinho bacana, hein? Mais um! Estou trazendo para vocês uma máscara de uma combinação matricial que utiliza duques e com isso vai nos permitir apostar com uma quantidade maior de dezenas, tá bom? Porque nós vamos fazer aqui uma combinação arranjada em duques. Então olha aqui, essa receita de hoje, ela pega 30 dezenas, pessoal. É, isso mesmo, 30 dezenas. É a metade das dezenas da Mega Sena. Então as chances aumentam muito, tá? Ela gera aqui 18 apostas, só que essas apostas são formadas através de duques, tá bom? Então eu fiz um trabalho aqui, tá, olha, com o nosso sistema 10 na sorte, que eu vou mostrar aqui no final do vídeo para vocês como foi que eu cheguei aos 30 duques exclusivos e deles eu escolhi 15 duques utilizando um critério que eu defini aqui, que você pode ter um outro critério também. Ou você simplesmente pode ter aí seus 15 duques, né, já estudados e separadinhos aí para poder gerar essas apostas aqui. Porém, porém, existe, né, uma condição, tá? Olha, eu vou escrever aqui, tá? Os duques tem, tem não, tá aqui, ó, não podem, duques, aqui, ó, duques, não podem ter dezenas, repetidas, isso aqui é muito importante, tá, pessoal, repetidas entre si, tá? Não pode ter dezenas repetidas entre si, vou sinalizar isso aqui bastante, tá? Que esses duques aqui não podem ter dezenas repetidas entre si. Vou até chamar aqui, ó, no amarelinho, para a gente ficar ligado aí, tá? Pô, Márcio, mas é difícil, né, porque trabalhar com todos os 1700 duques aí da Mega Sena, pegar um a um, aí saber qual, enfim, é o que eu vou mostrar aqui no final, como esse processo, que a princípio parece ser complicado, o 10 na sorte te entrega de uma forma muito rápida, tá bom? Mas isso a gente deixa para o finalzinho do vídeo. Agora, eu quero chamar a atenção apenas para esta combinação aqui, beleza, tá bom? Olha aí, ó, tá? Aqui nós vamos colocar os 15 duques, tá bom? Depois a gente vai transcrevê-los para cá na ordem, nós temos a posiçãozinha de cada um aqui. Eu já facilitei aqui, olha, o número do duque na cor azul e em negrito e em vermelho a quantidade de vezes que cada duque aparece, tá bom? Nessas apostas aqui. Isso facilita você colocar os melhores duques nas posições, certo? Em que aparecem mais vezes. E aqueles duques que não estão na ponteira da tabela, a gente coloca nas posições que aparecem menos vezes, tá bom? Então, isso aqui, o primeiro passo, a gente monta aqui, separando os duques, distribuindo eles aqui, de acordo com o grau de importância. E o segundo passo é transcrevê-los para cá, para poder termos as nossas apostas montadas, né? E o passo final é pegar daqui, passar para o volante, ir para a lotérica e torcer, né? Para quê? Pô, Márcio, quais são as condições aí para a gente bater quadra, hein? Vou explicar aqui agora. Vou deixar escrito aqui, tá bom? Como isso aqui é um fechamento reduzido, certo? De duques. A condição é acertar, olha, acertar três duques, tá bom? Três duques quaisquer. Essa aqui é a nossa condição, tá bom, pessoal? Tem que acertar três duques, porque eles estarão aqui combinados três a três, mas a garantia é que pelo menos dois deles se encontrem sempre aqui em algum caminho. Pô, adianta acertar só dois? Não, não adianta acertar só dois. Adiantaria se a gente estivesse fazendo através de uma matriz de fechamento total em duques, mas aí iria subir muito a quantidade de apostas. Então, esse truque aí utiliza uma matriz de dobramento reduzido, tá bom, pessoal? Que pega 15 elementos, combina em três, garante dois se acertar três, tá bom? É essa matrizona aqui que dá 18 combinações, tá bom, com esses elementos. E aí eu estou transformando esses elementos aqui em duques, tá bom? Então, se você acertar três duques em 15, você vai ter em alguma dessas 18, dois duques juntos. E aí isso aqui vai produzir a quadra pra você, tá bom? Mas como eu sempre falo, as chances de quina e cena são muito grandes, porque queira ou não, você estará com todos os duques aqui. Vai que o sorteio pegou justamente o duque 1, o duque 2 e o duque 7, e aí, olha, bingo, você vai ter aqui uma cena, tá bom? Você também pode pegar aqui esses três duques juntos e apenas acertar uma desses duques aqui. Você vai ter uma quina. Então, assim, você tem chances de quina e cena, sim. Mas a garantia desta receita aqui, desta máscara, é para quadra, tá? Se você acertar três duques no sorteio da Mega Sena, tá bom, pessoal? Então, vamos ao que interessa aqui agora, né? Vamos limpar aqui a nossa telinha para poder começar a nossa marcação aqui, tá bom, pessoal? E aí eu vou escolher aqui os duques, né? Mas como é que eu vou escolher os duques, hein, Marcio? Simples, olha. Essa telinha aqui, tá bom? Vou dar um zoomzinho aqui, ó. É uma tela, né? É um pedaço, é um recorte aqui do nosso sistema 10 na sorte, tá bom? É, aonde eu mostro aqui o duque, tá? Olha, eu pego aqui, pegar uma cor vermelha, olha, eu pego aqui o duque que está aqui nessa coluna, tá bom? Aqui eu contabilizo a quantidade de vezes que cada duque foi sorteado em todos os concursos da Mega Sena, tá bom? E aqui, olha, o duque só pode fazer de dois para menos, né? Ele só pode fazer esta pontuação aqui. Ou nada, ou uma dezena das duas ou as duas. Por isso que as outras aqui estão zeradas, mas elas são desconsideradas, tá bom? Então esse estudo mostrou aqui, olha, que o duque 7 com 39 apareceu 28 vezes, né? Ele fez 28 vezes duas vezes, tá bom? Porque aqui a ocorrência aqui é que eu pedi duques que tivessem feito no mínimo 2 e no máximo 2, tá? Ou seja, é um 2 seco, um duque seco. Ele fez uma vez 411 vezes e nenhuma vez 2021. Está atrasado, olha aqui, olha, ele não sai a 221 concursos. Por isso até que está na corzinha azul aqui, que quem nos conhece aqui sabe que a cor azul significa que o atraso atual está maior ou igual ao atraso médio. Por isso, tá bom? Que eles são sinalizados numa corzinha diferente, tá ok? Aqui diz qual foi o último atraso antes do atual que está sendo e a maior quantidade de atraso já registrada. Perceba que esse primeiro aqui, olha, ele ficou mais do que o dobro do segundo, certo? Então a gente vê que o maior atraso, ele pode sim ser uma quantidade bem grande, mas a qualquer momento também pode sair, desde que esteja muito atrasado. E também não quer dizer, por exemplo, que esse que dá a 2 concursos só sem sair, saia no próximo. Mas em se tratando de duque e do ponto de vista da estatística, que faz uma análise em dados que já ocorreram, a gente tenta imaginar que vai ser mais difícil esses aqui embaixo repetirem a saída do que esses aqui em cima que já estão há mais tempo sem sair, tá bom? Inclusive tem alguns aqui que não atingiram ainda a média, ou seja, está abaixo da média e podem continuar atrasando, tá bom, pessoal? Então, em cima desta tabela aqui que é montada no nosso sistema 10 na sorte, tá bom? Fica a dica aí, acessa lá o nosso site, ó, 10 na sorte, tá bom? .com Se não é cadastrado, faz o seu cadastro lá e manda para o nosso WhatsApp aqui, ó, 22998771600 solicitando a ativação dos seus 10 dias de testes, tá bom? Então, é gratuito, não paga nada e não tem limitação, tá ok? Então, só estou mostrando que a gente vai trabalhar com esses 15 aqui de cima para efeito didático, mas que você pode usar os seus duques que você quiser aí. Então, vamos mãos à obra aqui agora para montar as nossas apostas, tá bom? Então, olha aqui, ó, o primeiro duque aqui é o 7 com 39, tá? Eu vou colocar ele aqui, 7 e 39 O segundo duque é o 18 com 56, ó, 18 com 56 O terceiro duque é o 23 com 51, olha lá, 23 com o 51 O quarto duque é o 4 com 52 Só que eu vou pular aqui, ó, que eu quero colocar os que estão em cima aonde aparece 4 vezes, tá? 4 com 52 O próximo é o 3 com 26 Eu vou pegar a próxima posiçãozinha aqui e pega a 4 aqui, ó, 3 com 26 Tudo isso aqui são dicas, tá? 19 com 31, ó, 19 com 31 Eu estou pulando esse aqui porque esse aqui tem 3 e esse aqui tem 4 E eu estou pegando aqui os duques de cima para baixo Então, esses duques que estão mais atrasados Eu vou colocar nas posições que estão, aparecem mais vezes aqui, tá bom? Nas nossas apostas aqui, ó, 4, 4, 4, tá bom? É isso aqui que eu estou fazendo Então, eu vou pegar o 19 com 31, já peguei Agora o 11 com 40 Aqui, ó, 11 com 40 O 6 com 34 Olha ali, ó, 6 com 34 Aqui, 6 com 34 Vou pegar o próximo 16 e o 20 16 e o 20 Agora já acabaram as minhas posiçõeszinhas de 4 Agora encaixar todos os demais que estão faltando nas demais posições 24 com 60 24 com 60 Aqui vou botar o 12 com 37, ó lá, 12 com 37 O 36 com 44 O 36 com 44 O 8 com 30 O 08 e o 30 O 10 com 33 10 com 33 O 43 com 55 43 com 55 E o 14 com 29 E o 14 com 29 Não precisa mais, já bateu Esse aqui já seria o décimo sexto Beleza, tá bom? Então, feito aqui, tá? Aqui a nossa A nossa Escolha Dos 15 duques exclusivos, né? Que são duques que não possuem dezenas repetidas entre si E agora, já mostrei pra vocês aqui a nossa tabelinha em cima Daqui onde a gente fez a escolha Agora, é somente passar aqui, ó Tá bom? Pra baixo Transcrevendo Deixa eu botar aqui Transcrevendo aqui, né? As nossas apostas, tá bom? Eu vou passá-las aqui na cor azul Então, vambora Duque, primeiro duque O 7 com 39 Olha aqui, ó Onde aparece o 1 Eu vou botar aqui 0, 7 e 39 0, 7 com 39 0, 7 com o 39 0, 7 com o 39 Pessoal, tem que fazer Prestando bastante atenção Pra gente não colocar, né? No lugar errado Então, vamos fazer Passo a passo Esse aqui já foi Vou selecionar ali Agora, eu vou pegar o próximo 18 com 56 Aparece também 4 vezes Olha lá 18 com 56 18 com 56 18 com 56 E o outro tá aqui 18 com 56 São 4 vezes também Eu vou parar Opa! Peguei aqui a borracha, né? Vamos pegar aqui Agora, o 23 com 51 Na posição 3 23 com 51 Na posição 3 23 com 51 23 com 51 Ele aparece 4 vezes Então, tá aqui, ó 23 com 51 Tá bom? Vamos pegar aqui E marcar aqui Agora, o 24 com 60 Aparece 3 vezes Na posição 4 24 com 60 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 Opa! Márcio, vambora Vamos apagar aqui 24 com 60 Bateu 3 vezes ali Bateu 3 vezes aqui Tem que ir conferindo assim Pra não se enrolar, tá bom? Agora, na posição 5 Do que 5 Aparece 4 vezes É o 4 com 52 0, 4 com 52 Vamos pegar aqui, ó 0, 4 com 52 0, 4 com 52 Aqui 0, 4 com 52 Tá bom? Vamos pegando aqui É um trabalhozinho manual Né? Mas, pra quem não tem sistema Quem quer fazer uso da máscara Guardar essa receitinha impressa aí, né? No bolso da calça Ou dentro da carteira Pra poder fazer essa aposta aí Sem precisar de sistema Né? Em qualquer lugar Tá bom? Agora, vamos pegar aqui O 12 com 37 Que é o Duke 6 Aparece 3 vezes 12 com 37 Na posição 6 Então, vamos lá 12 com 37 12 com 37 12 com 37 Vamos riscar Já matricamos ele 3 vezes Vamos pegar o próximo aqui É o 3 com 26 Do que 7 3 com 26 Vamos lá 3 com 26 0, 3 com 26 0, 3 com 26 0, 3 com 26 Apareceu 4 vezes Tá aqui 4 vezes Bingo Já fizemos aqui, né? A transcrição Agora, o 36 com 44 Na posição 8 Aparece 3 vezes 36 com 44 36 com 44 Na posição 8 36 com 44 36 com 44 Tá faltando uma posiçãozinha 8 aqui 36 com o 44 Finalizamos aqui mais um Duke Vamos riscar Marcar o próximo Duke Que é o Duke 9 19 com 31 Aparece 4 vezes Então, 19 com 31 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 Então, percebendo que pode dar um pouquinho de trabalho Mas a receitinha aqui tá pronta Tá Tá pronta É só escolher mesmo os duques Passar aqui pra baixo E daqui Marcar no volante Prestar muita atenção nessas Nessas transcrições aí Tá bom? Então agora O Duke 10 Das dezenas 11 e 40 Que aparece 4 vezes 11 e 40 Duke 10 11 e 40 11 e 40 11 e 40 Vamos pegar mais um aqui 11 e 40 Então fechou aqui os 4 Né? Tá acabando Vamos pegar agora aqui o 8 e o 30 Na posição 11 3 vezes Ó 8 30 8 com 30 8 com 30 8 com 30 Tá? Ficou feio isso aqui, né? Vamos botar aqui de novo 08 com o 30 Beleza 3 vezes Tá aqui Agora vamos pegar o próximo É o 10 com 33 Na posição 12 10 com 33 10 com 33 10 com 33 10 com 33 Fechado Agora vamos pegar o Duke 13 6 com 34 06 com 34 06 com 34 06 com 34 06 com 34 Tá acabando Acabando Faltam apenas 2 duques Pra poder marcá-los O 43 com 55 Na posição 14 Então ó 43 Opa 43 Com o 55 43 com o 55 43 com o 55 Opa Esse aqui Tá na outra posição Né? Na posição 14 43 com 55 Beleza Aqui ó 43 43 com 55 3 vezes Vamos riscar aqui Belezinha Agora para o nosso último Duke 16 e 20 Aparece 4 vezes na posição 15 Nós temos aqui 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 E aqui Tá certinho Então 16 e 20 Ó lá 16 e 20 16 e a 20 16 e a 20 E 16 e a 20 E 16 e a 20 Tá bom pessoal? Olha que bacana Viu? Nem demorou muito aqui Eu tô fazendo bem devagarzinho Pra poder passar de vocês com calma Estamos com 20 minutos agora Certo? Se eu tivesse Sem precisar explicar Já estaria pronto Há mais tempo Agora é só Simplesmente Passar né? Essas apostas aqui Geradas Tá bom? Para os volantinhos da Mega Sena E registrar suas apostas Tá bom? Com essa Mega acumulada Eu vou fazer essa apostinha aqui Tá bom? Você pode ter certeza Que eu vou terminar esse vídeo aqui Fazendo inclusive Registrando as nossas apostas Vou colocar esse trechinho No final do vídeo aqui Tá bom? Como a gente escolhe os duques Como monta as apostas Tudo no sistema 10 na sorte E como já faz O registro delas No site da Caixa Econômica Federal Beleza? Então A parte lúdica Deste vídeo Termina aqui Agora Na sequência Vou mostrar pra vocês Como fazer no software 10 na sorte Ok pessoal? Vamos lá Então pessoal Agora aqui Colocando na prática Mostrando pra vocês Aqui no nosso software 10 na sorte Como rapidamente Você consegue Fazer a análise Dos duques De todos os duques Da Mega Sena Com todos os concursos Tá ok? E dali selecionar Os 30 duques Que 30 duques Darão as 60 dezenas Exclusivos Ou seja 100 dezenas repetidas Entre si Montados do melhor Melhor duque Para o menos melhor Tá bom? Vamos lá Mãos à obra aqui Primeiro passo É com o sistema aberto A gente vai vir aqui Na linha de filtros Condicionais Nós vamos começar Desabilitando todos Grupos de dezenas Também desabilitando todos O primeiro passo É aplicar somente O filtro de acertos Em concursos anteriores Tá bom? Eu vou definir aqui A faixa do primeiro A último concurso E é aqui que eu disse Olha Eu quero Que esse meu filtro Procure Menor faixa de acertos Igual a 2 E a maior faixa de acertos Igual a 2 Nós estamos procurando duques Que são 2 dezenas Então eu quero aqueles duques Que tenham feito 2 pontos É isso que eu estou dizendo aqui Se eu tivesse baixado Para 1 aqui Eu ia aceitar Contabilizar duques Que tivesse feito De 1 a 2 dezenas E se eu baixasse 0 aqui Eu ia praticamente Pegar todos os duques E aí Porque todos eles fizeram 0 1 ou 2 E aí ia ficar todos Com pontuação igual Tá bom? Mas não Eu quero aqueles duques Com 2 pontos mesmo Seco Tá bom? É E essa opção aqui É em 1 mais Eu já expliquei Isso aqui já foi explicado Massivamente Quando eu ensino O uso desse filtro aqui Enfim Está parametrizado Só que são um total De 1.700 duques Eu já sei de cabeça Então eu vou botar aqui Olha Aqui eu quero guardar Os 1.700 Tá bom? Eu também preciso vir aqui No ranking Para ver se não tem nada De repente tem um estudo Anterior aqui E a gente não apaga O estudo já existente Tá ok? Pronto Já confinei o meu filtro Deixa eu ver se eu botei Para aplicar ele Coloquei Agora eu venho Num fechamento matemático Por quê? Porque eu vou fechar Eu vou montar duque É duque Vou pegar as 60 dezenas Monta o primeiro duque Lá 1 e 2 Faço o estudo dele todinho Coloco ele numa tabela Depois eu pego o 1 e o 3 Faço tudinho Aí vejo em que lugar Da tabela ele entra Você entra na frente Do 1 e o 2 Ou entra depois E é assim sucessivamente Com os 1.700 E vou ter esse tabelão Com os 1.700 É a primeira etapa Então vamos lá Eu vou configurar aqui Uma combinação total Em dezenas Vou pegar aqui Já quero aplicar o filtro E quero manter só o ranking Eu não quero guardar tudo aqui Então esse ranking Vai ser montado aqui atrás Tá bom? Vou pegar aqui O meu seletor de dezenas Vou marcar todas as dezenas E eu quero combiná-las Duas a duas Pronto A 1.770 Então vou ter que corrigir isso aqui Então eu tenho que ir aqui Condicionais 1.770 1.770 Porque eu preciso ter todos eles Preciso passar por todos os duques E eu quero guardar todos os duques Então fechamento matemático Porque para a gente pegar os exclusivos Eu preciso ter todos os duques guardados Então aplicando os filtros Exibito seletor Todas as dezenas Ok 60 Ele sugere combinar 6 a 6 Mas eu quero 2 a 2 1.770 Ok Mando iniciar Olha o sistema está iniciando aqui Gerando Essa velocidade aqui mesmo Ele está gerando o duque E confere com todos os resultados Cadastrados aqui na ferramenta E vai montar essa tabela Que ele vai mostrar para a gente No final aqui Olha como é que é rápido Estou contabilizando aqui até agora Porque eu tive que voltar 3 minutos e meio aqui Olha aí Praticamente 4 minutos Terminou de estudar os 1.770 duques Aqui no meu equipamento Com a minha configuração Então estão todos eles aqui Já ordenados Aqui embaixo Aqueles que estão mais atrasados E aqui em cima Aqueles que saíram mais A quantidade de ocorrências Que eu pedi aqui 2 Mínimo de 2 Máximo de 2 Tá bom Só que agora Se eu olhar daqui de cima para baixo Eu vejo que tem Do que que repete Aqui tem o 0.5 Aqui também tem o 0.5 Aqui eu tenho 38 Aqui embaixo tem o 38 E não dá Ou eu fico com esse aqui Que é 38.53 E aí para baixo Eu tenho que excluir Todos os duques Que já tem o 38.53 É assim que a gente vai fazer Só que ao invés de fazer manualmente O sistema tem um filtro Aqui de dezenas repetidas Que permite a gente Fazer Né Esse zip Aí Então vamos lá A primeira coisa que eu preciso fazer agora É pegar todo esse estudo aqui Selecionar todos E vou mandá-los aqui Para essa telinha principal aqui Todos eles aqui agora E aqui eu posso apagar Apagar aqui Então agora eu estou com meus 1.770 duques aqui Eu volto aqui nos meus filtros Desabilito agora O filtro de concursos anteriores Que já foi feito Vou marcar agora Os dezenas repetidas E vou dizer Que se tiver Uma dezena Ou duas dezenas Ele vai rejeitar Ele vai jogar fora Aquela combinação Tá Só isso Venho aqui E peço para aplicar os filtros Ele aplicou os filtros Você viu que foi no piscar de olhos Olha Só sobraram Os 30 duques Se eu pedir aqui Olha a análise do arquivo Essa abinha aqui Que faz um inventário Do meu arquivo Ele já localizou 60 dezenas E cada dezeninha Aparece apenas uma vez Tá vendo Então vocês viram Como foi muito rápido Com uma ferramenta dessa Que é o 10 na sorte Fazer um estudo complexo Desse Achar os melhores duques Exclusivos Que não é qualquer coisa Que você acha na internet Tá bom E como esse trabalho é feito Ele pega Aqui no nosso ranking De filtros Ele vai pegar o primeiro Daqui Que eu joguei para cá Então o primeiro era esse E compara com todos Os que estão para baixo dele Eliminando todos eles Que tem uma ou duas Dezenas repetidas Aí vai sobrar Um tanto Aí ele pega o segundo E olha para baixo de novo Excluindo todos os duques Que tem as dezenas 5 e 27 Aí o que sobrar Ele pega o terceiro E assim ele faz Eliminando assim Aqueles duques Com dezenas repetidas Que estão menos pontuados Que aquele de cima Que ele vem analisando Gostaram dessa dica? Então pessoal Era isso que eu queria mostrar Para vocês aí Para fechar esse videozinho bacana Com uma super dica Artesanal Ou lúdica De você montar lá No teu Na sua máscarazinha Aliás Se você quiser essa máscara Como já é padrão Aqui no canal Deixe o seu comentário Aqui no vídeo Tá bom E manda para a gente Uma mensagem Para o nosso WhatsApp DDD é 22998771600 Dizendo Márcio Bacana Gostei do vídeo Deixei o comentário lá Para ajudar a gente No canal Você pode me mandar Por gentileza A máscara Da combinação De 30 dezenas em duques Eu vou ter o maior prazer Em atender você Tá bom? Já ia me esquecendo Vamos fazer aqui As apostas Escolhemos os duques Agora vamos montar As apostas E fazer elas Registrá-las No site da caixa Então pessoal Olha aqui Eu estou com os 15 duques Aqui Eu fiz aqui Uma seleção Daqueles 15 primeiros Estou com eles aqui Eu vou pegar aqui O botãozinho do mouse Copiar Eu venho aqui agora Fechamento matemático Tá bom? É um fechamento reduzido E é um fechamento Por grupo de dezenas Ok? Vou dar ok Eu tenho que primeiro Procurar essa matriz Muito provavelmente Você não deve ter Essa matriz aí Essa matriz Ela faz parte De um pacote separado Que quem quiser adquirir Precisa comprar O pacote Dessas matrizes aqui Tá bom? Mas não vem ao caso Aqui nesse vídeo Então eu vou buscar Essa matriz aqui No meu computador Tá bom? Olha Eu tenho aqui Márcio Vamos lá 10 na sorte Aqui ó Matrizes Todas as matrizes É a matriz Que combina 15 dezenas Né? Grupinhos 15 combina em 3 Tá aqui ó Essa matrizinha aqui Eu vou carregar lá Pra memória Beleza? Já carreguei ela aqui Agora eu preciso Dos meus grupos Grupos de dezenas Tá bom? Ou eu incluo Um a um Eu simplesmente Venho por aqui Olha Permitir edição Vou botar aqui Botãozinho direito Colar Agora eu tenho aqui 15 grupos Tranquilo? 15 grupos Tem uma matriz Que combina todos eles aqui Só isso pessoal E olha Clicar aqui em iniciar Tá bom? Processo finalizado Estão aqui Olha Aquelas apostas Né isso? Que a gente montou lá Beleza? Agora com elas aqui Eu vou colocar aqui Na minha telinha principal Olha aí ó Existem apostas Desejo apagá-las sim Agora sim As minhas apostas Estão aqui Tá bom? 18 apostas Posso fechar aqui Beleza? E agora eu posso Simplesmente fazer o registro Na caixa econômica Olha como é que é rapidinho Vou botar aqui Você está indo na merda Ok? Carregando aqui o site Pronto Eu vou simplesmente Acessar aqui Para poder fazer a marcação Vou clicar aqui em marcação Olha lá Está incluindo nesta velocidade Tá bom? As minhas apostas No carrinho E agora É só fazer A marcação Aqui delas Beleza? E aqui para o meu carrinho Olha lá Vou aqui para o meu carrinho Estão todas elas registradas Aqui Tá bom? Já E agora o próximo passo Que eu vou deixar aqui fora É efetuar o pagamento Aqui Porque eu vou ter que entrar Com meus dados aqui pessoais Beleza pessoal? Agora sim Até breve Até o próximo vídeo Grato pela audiência de vocês Se não é inscrito aqui no canal Se inscreva aí E ative o sininho de notificações Tá bom? Até o próximo vídeo aí pessoal